Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada, a apresentação Iracy Campos. Olá, como é bom estar com você. Para que estejamos juntos entrando em Plenitude, a gente fica tão feliz quando você recebe a gente na sua salinha. E lógico, que a gente entra em Plenitude juntinhos. E para entrar em Plenitude conosco hoje, nós temos uma convidada muito querida, muito especial, uma convidada do coração, que é a nossa amiga Leila Brandão. Ela é parapsicóloga, escritora, palestrante e vem falar de um tema aqui muito gostoso, o mau uso da razão. Será que a gente sabe usar a razão? A gente usa com propriedade? Será que a gente tem razão mesmo? Quando a gente diz, mas eu tenho toda razão. Então, para falar sobre isso, a nossa amiga Leila Brandão. Seja bem-vinda ao Plenitude, Leila. Iracy, é um prazer estar aqui com você, viu? Aliás, desde o momento que eu encontrei a família Joana de Angelis, eu já me transformei, sabia? É bom, né? Eu já estou bem melhor. Joana, sacode a gente, né? Sacode, sacode. Está muito bom. A casa está linda, meus irmãos. Quem não conhece, hoje ali na lanchonete, um rapaz que veio pela primeira vez, sem falar comigo, nunca viu uma palestra tão empolgante. Eu falei, é porque você não viu as outras. Ele estava entusiasmado. Então, é isso aí. É muito gostoso estar aqui. E essa fraternidade que a gente tem, esse carinho. Eu acho que tem um pouco do seu dedinho, né? Para trazer tanta alegria para todo mundo. A gente tem que... Eu acho o seguinte, quando a gente entende que é uma família da escolha da gente, uma família da alma, a gente vivencia de uma forma mais leve, né? Passa até levar para dentro de casa essa leveza, não é isso? É verdade. É porque a gente encontra afinidade, né? É verdade. Não é nada ao acaso, são reencontros, né? O e como. Leila, para a gente falar sobre o mau uso da razão, né? A gente fala muito na vida, o importante é ter razão. O importante é... Peraí, o importante seria ter razão ou a razão, ela é importante quando a gente tem a consciência com ela? Pois é, meus irmãos. Na verdade, o importante é ser feliz. Ah, gostei. Às vezes a gente fala assim, é preferível ser feliz do que ter razão. É isso, né? Às vezes a gente está muito cheia de razão e está criando aresta com os nossos irmãos. É verdade. Então, a gente faz o mau uso da razão por isso. Que o nosso tema na palestra foi exatamente isso, o mau uso da razão. O que a gente pensa que está sendo racional e, na verdade, a gente está sendo conivente com a nossa própria história, com aquilo que a gente deseja. E nem sempre o que a gente deseja é o que é bom para a nossa vida. Isso é verdade. Com certeza. Então, por isso que a gente fala, a razão nem sempre ela é consciente, porque o importante é tomar consciência de que você está escolhendo o certo. Como é que você toma consciência que você tem razão? É, com certeza. É buscando a própria consciência, onde estão escritas as leis de Deus. É isso aí. Kardec logo diz na folha de rosto do seu livro, O Evangelho Segundo o Espiritismo, que fé inabalável é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Será que é isso? É isso mesmo. Porque encarar a razão face a face é porque, muitas vezes, a gente fala assim, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho fé que tudo vai dar certo, mas continua fazendo as mesmas coisas. Einstein já disse isso, como é que você quer se renovar se você sempre repete as mesmas coisas? Então, encarar a razão face a face é você parar para pensar. Será que a minha fé está assim, inabalável? Será que eu estou acreditando na coisa certa? Será que eu estou apostando minhas fichas em tudo aquilo que me faz bem? Porque isso é encarar a razão face a face. Então, o Kardec fala isso porque, muitas e muitas vezes, a gente repete as nossas atitudes do passado, que a gente traz muitos hábitos de vidas passadas, a gente repete esses hábitos sem pensar se realmente esses hábitos atualmente são importantes como eram, porque a vida vai mudando, não é, Iracir? A gente tem uma visão, muitas vezes, da vida, uma experiência e, daqui a uns anos, a gente olha para trás e a gente fala assim, eu não acho que é isso, eu acho que é isso, é isso, é isso. Aí a pessoa fala assim, mas você não achava diferente? Sim, mas a própria experiência faz com que a gente tenha outra lente da vida, né? Outra visão. E aí você fica usando o seu racional sem pensar a respeito dele. Eu estou, ah, não, eu estou fazendo porque eu sei que é certo, mas você sabe como? Como que você sabe que é certa essa sua atitude? Afinal de contas, o que é certo? Exatamente. O que é certo? Se não foi... Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. Por exemplo, antigamente, era muito comum os pais dizerem assim para as crianças, olha, filho meu não apanha na escola. Então, você, se você apanhou, você bate, porque se você não bater, quando você chegar em casa, você vai apanhar. Então, isso era assim, racionalmente aceito. Hoje em dia, não é mais assim. A gente está trabalhando para ser menos violento, para não ter revide, a gente está trabalhando com outro nível de emoção, né? Então, isso foi válido, mas atualmente não é mais. Antigamente, as pessoas, o esperto era aquele que sabia tirar vantagem. Até propaganda na televisão. Você sabe tirar vantagem, então você é esperto. Mas com o novo conhecimento de que você tirar vantagem, entre astas, você se aproveitar de alguém que é mais fragilizado e ganhar em cima daquela pessoa, isso daí só te prejudica. Isso não ajuda. É verdade mesmo. Então, isso não é racional, né? Se você quer usar a sua razão, você tem que usar a sua razão aliado ao nível de consciência em que você está agora, porque existem vários níveis de consciência. Divaldo até dá uma palestra sobre o doutor Robert de Rope, que ele coloca cinco níveis de consciência, e é linda essa palestra, porque às vezes você pensa que o seu racional está bom, você está agindo dentro do seu racional, da sua lógica, da sua ética, mas já está uma coisa superada. Já está. E tem pessoas que dizem assim, eu sempre fui assim, porque é que eu tenho que mudar agora? É. Mas é lógico. Pois é. Porque sempre fez errado. Pois é. E você sempre sofreu. Sempre teve transtorno. Se a gente nascesse para continuar sendo aquilo que a gente era, aquilo que a gente foi, então, para que deveria a experiência... Reencarnar outra vez. É, para fazer a mesma coisa. Então, continuou lá, remando lá do mesmo jeito, que não caminha, não evolui. É, André Luiz fala isso, que nós somos repetidores de erros. A gente repete o que nós fomos habituados a fazer, então, aquilo se torna um hábito. Igual você levantar de manhã, toda manhã você escova os dentes, né? Você toma um banho antes de dormir. São bons hábitos. É. Mas tem hábitos que a gente já tem que abolir, tipo, falar mal dos outros, falar mal dos outros. Outros hábitos que nós trouxemos do passado, de usar um verniz, né? Eu faço aquela cara de bonzinho assim, vou com a minha sedução, vou seduzindo todo mundo. Isso era um hábito do passado. Aliás, muito mais da mulher. Porque a mulher, se ela não fosse sedutora, quem é que ia alimentá-la? Porque a mulher não podia trabalhar. Além de tudo, morria de fome, né? Morria de fome. Não tem como. Então, a mulher tinha que ser sedutora. Mas isso é um hábito do passado. Hoje em dia, a mulher já compartilha com o homem as finanças, compartilha trabalho. Então, não precisa a gente manter os mesmos hábitos do passado. Com certeza. E isso é que é ser racional. A gente pode pensar a respeito das escolhas que a gente faz. Exato. Que todas as escolhas têm consequência. Todas. Todas. Quando a gente fala que no Espiritismo é que a gente encontra a razão da vida, eu te pergunto, o Espiritismo, ele é salvacionista? Não, o Espiritismo não é salvacionista. Antigamente, a igreja era salvacionista. Se você crer, você está salvo. É. O Espiritismo, ele é progressista. É bom a gente falar isso, que muita gente acha que só o Espiritismo salva. Isso não é verdadeiro. Isso é assim. Ele esclarece. É, isso daí é um sofisma, né? O negócio de salvar é o problema de cada um, que é que vai se salvar ou não, dele mesmo. O Espiritismo te dá instrumentos, recursos para você se melhorar. E em se melhorando, a gente diz que a pessoa está se salvando, salvando a si mesmo, tornando-se melhor. Mas dizer que o Espiritismo salva, não é verdadeiro isso. Isso é um sofisma. Ele é evolucionista? É evolucionista, sim. O Espiritismo é evolucionista, porque a gente está aqui para evoluir. E os Espíritos são unânimes em afirmar que do átomo ao arcanjo, cada ser escreve a sua evolução. Então, nós somos evolucionistas. O progresso existe. Não adianta achar que só crer em Allan Kardec, saber de cor toda a doutrina, falar bem do Evangelho, falar, declamar os versos de Jesus, se você não melhora nem um pouco. Não adianta nada do que serve, não é? Pois é. O conhecimento que nos transforma não adianta nada. A razão e a consciência são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Porque a razão é o fato de você pensar, raciocinar. Agora, a consciência é muito mais profunda. A consciência é a noção que você tem, que existe. E na consciência é que estão as leis do nosso pai. As leis de Deus, os Espíritos dizem, que estão inscritos na nossa consciência. Então, a consciência é a capacidade que o ser humano tem de buscar, de compreender o que é certo e o que é errado. Mesmo que você pode dizer assim, tem coisas que para mim é certo, para ele é errado. Depende do seu nível de consciência. Porque se você chegou naquela consciência cósmica, como diz Divaldo, a consciência cósmica, que é a consciência maior que o ser humano consegue ter aqui na Terra, essa consciência cósmica é você entender que faz parte de todo o universo. Você não é uma elite do universo, por exemplo. Você é igual a todo mundo. Está todo mundo com leis, sob leis sábias, que te permite crescer. Mas você não é nenhuma exceção. Você não é nenhum brilhantismo. Você faz parte dessa teoria evolucionista que todos nós estamos imersos nela. Nós somos filhos de Deus. Adquirir consciência, então, seria ser libertador. É, porque você se liberta mesmo. Quando você compreende que você está em crescimento, que você não é perfeito, você é um espírito reencarnado em trânsito, que a vida tem noção de continuidade, que a reencarnação é a possibilidade de reescrever a sua evolução. Porque, às vezes, a gente erra tanto que precisa voltar com os mesmos personagens para refazer aquela história. Então, essa consciência cósmica que os espíritos chamam, que é a consciência de si mesmo dentro do contexto de um criador. É a certeza da existência de Deus. Ouvir as vozes de Deus. Outro dia, eu fiz uma palestra que eu usei aquele poema de Olavo Bilac, que é lindo. Ele fala, Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, Muita vez desperto e abra janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a via láctea como um palho aberto senti-la. E ao vir o sol, saudoso e empranto, ainda as procuro pelo teu deserto. Direis, então, tresloucado amigo, o que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos, capaz de ouvir e de entender estrelas. É tão lindo esse poema de Bilac, porque você ouvir estrelas são as vozes de Deus. Só quem ama consegue ver, ouvir a voz do Criador. A grandiosidade, a beleza. É, só quem ama, quem não ama, passa despercebido tudo. É, verdade. Quando Jesus falou, olha aí os lírios dos campos, não fio, não senteio. A gente não olha nada, a gente fica na terra como se a vida fosse só ganhar dinheiro e ganhar posição social e ter poder na mão. E as pessoas ficam brigando por isso. É uma disputa constante de poder, de posição, de adquirir, de ter. Mas ninguém pensa em ser o que é, ou seja, ser aquilo que você carrega como de mais puro. Porque, na mente das pessoas, o ser é o ser importante, é ser alguém que tem algum título, alguma coisa. E ser não é nada disso. Pois é. É tão triste a gente ver isso. E quantas vezes a gente age a si mesmo como se ter fosse mais importante do que ser. E todos os filósofos, os grandes filósofos da humanidade, eles buscam exatamente essa interação de você com você mesmo. Quem é você? Ou o que é você? Até uma pergunta mais profunda ainda, né? E como? O que é você? Como Kardec perguntou. O que é Deus? Ele nem botou o artigo que é para não colocar Deus como um ser humano. Mas é assim, o que é Deus? O que é que nós estamos fazendo aqui? Para que a gente serve? São perguntas que a gente precisa responder. E aí a gente fica, ah, não, como eu não quero saber disso, tem gente que fala assim, ah, quando eu ficar velha, eu vou procurar religião. Tipo, o que isso vai mudar na minha vida? Só tudo, o resto é o resto. É, o que isso vai acrescentar na minha vida? Se eu saber o que é que eu estou fazendo aqui? Não importa. Eu estou aqui, estou fazendo o melhor que eu sei. E, às vezes, eu converso com as pessoas, as pessoas me procuram para conversar sobre isso e falam assim, Leila, você está ficando fundamentalista. Eu falei, bom, se ser fundamentalista é entender o que eu estou fazendo aqui, então eu sou. Agora, fundamentalista, o que a gente entende são crenças que cegam as pessoas, só a crença da pessoa é verdadeira. Então, nesse caso, eu não sou fundamentalista, porque eu aceito qualquer crença, qualquer religião, cada pessoa tem a liberdade de escolher o que quer ser. Exatamente. Mas eu sou espírita com convicção, porque foi dentro da doutrina espírita que eu encontrei respostas que me tornam mais fortes, mais conscientes, foi dentro do conhecimento espírita. Exato. Por isso, se isso é ser fundamentalista, então está bom. Pode dar o nome que quiser no livro. Leila, existem diferentes níveis de consciência? Então, isso que nós estávamos falando, que é lindo, que o Divaldo faz um estudo daquele doutor Robert Sylvester de Hope, o nome do homem, e ele é um biólogo. E ele faz cinco níveis de consciência baseado no jeito de ele ver o mundo, que ele fala o sono sem sonho, o sono com sonho, o sono acordado, a transcendência do eu e a consciência cósmica, que seria o nível mais avançado. E esse sono sem sonho seria uma espécie de materialismo, dessas pessoas que dizem assim, ah, eu não quero saber se eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer, mas eu não quero saber, não quero falar de morte, não quero saber de dimensão espiritual nenhuma, eu só quero viver aqui o melhor que eu sei fazer. Portanto, é aqui e agora, pronto, acabou? É aqui e agora, eu estou bem, estou comendo, cada um é salvo se quem puder, né? É. Então, isso daí é o nível de consciência menor, que as pessoas nem sonham com nada. Você sonha o quê? Ah, eu sonho o que eu posso alcançar e acabou, né? Como diz o Zeca Pagodin, deixa a vida me levar. Quanta gente que vive... Que deixa assim, deixa a vida me levar. Vida leva eu que vamos embora. Vamos embora, não toma consciência. Esse é um nível de consciência pequeno. Depois vem aquele nível de consciência que ele chama o sono com sonhos. Então, a pessoa já começa a questionar, ó, por exemplo, uma árvore vive dois mil anos. Eu vivo no máximo cem. Por que que o homem vale menos que uma árvore? A pessoa começa a acordar, né? Como diz o profeta Isaías, acorda ou tu que dorme. Já começa a acordar. No terceiro nível, que é o sonho acordado, aí já é um nível maior, que as pessoas já conseguem criar imagens boas no pensamento. Ah, não, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E sempre otimista, já é um nível de consciência maior. Depois, a transcendência do eu, que é o quarto nível, já é um nível bem especial. Porque a pessoa diz assim, bom, o eu é totalmente transitório. Exato. O que é definitivo é o self, é o eu profundo, né? Que Freud dá nome de eu profundo, Jung dá nome de self, mas o que importa é a alma. Então, isso aí você transcende a sua persona, a sua personalidade. Você já está vivendo no nível de buscar outras dimensões, através do transe. Porque o transe é maravilhoso, né? Ou você entra em contato com várias dimensões de espíritos. E aí, a quinta consciência, que ainda nós não chegamos lá, é essa consciência dessa transitoriedade toda e desse desapego. Infelizmente, a gente ainda é muito apegado, né? E como, né? Eu me lembro uma vez que eu estava no avião, naquele avião super apertado, assim, classe econômica. É horrível, gente. Eu estava ali, encarando nove horas, dez horas de viagem, que eu fui lá para Chicago ver minha filha. Não cabe a gente. Aí eu falei assim, Jesus, me ajuda, eu posso entrar em transe aqui? Eu posso sair um pouco aqui da cadeira? Eu comecei a fazer oração e tal, e de repente, eu me senti leve, eu fazia assim. Meus braços estavam bem, assim, soltos, minhas pernas, achei que eu estava voando. Quando eu percebi isso, eu falei, Senhor, eu morri. Aí eu voltei correndo para a minha insignificante. É a hora que a gente bate no corpo e fala assim, oh, meu Deus, eu perdi a oportunidade, porque a gente, a nossa fé ainda não é uma fé inabalável, né? A nossa fé ainda é fragilizada por causa dos apegos. Ah, eu morri. Eu morri e significou, cadê meus filhos, cadê meus netos, cadê tudo que eu tenho? É, né? Como se alguma coisa fosse para a gente. E aí eu falei, gente, 40 anos que eu trabalho na Doutrina Espírita, eu ainda estou assim. É triste, mas é verdade. Todos nós, né? Todos nós. A gente vê que a gente faz um esforço, busca amadurecer, mas quando a gente olha para o nosso mundinho, a gente fala, nossa, como ainda estou enraizada nesse mundinho que não me pertence, né? E é bom que você chega em casa, você chega no seu cantinho, você fala assim, ai, meu Deus, cheguei em casa. Em casa, nós não temos casa. Tudo muito transitório, né? Muito transitório. Isso aí. Nós vamos chegar nesse nível. Com certeza. Nós vamos para um pequeno intervalo, um chazinho gostoso, gostoso. Não saia daí. Voltamos já, já. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iracy Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa, e hoje entrando em Plenitude com uma amiga muito querida, amiga do coração, que é a parapsicóloga Leila Brandão. Hum, tá aí, ó. Fique atento. Se você perdeu a primeira parte do programa, já perdeu grandes coisas, porque nós estamos falando sobre o mau uso da razão. E vamos continuar aqui com a Leila, né, Leila? Vamos lá. Vamos embora. Leila, viver é diferente de existir? Sim, os existencialistas afirmam isso e a gente concorda. Que viver, todos os seres vivos vivem, né, claro, planta, animais, algas no mar, mas existir só o homem existe, porque existir é tomar consciência da própria existência. Exato. Então, é diferente. Viver é diferente de existir, porque o ser humano é o único animal que pode planejar o seu amanhã. Por exemplo, você hoje, nós estamos conversando, falando, ó, eu vou sair daqui, vou daqui a pouco no meu curso, porque o curso tá bombando, tá maravilhoso, obras postas, uma propagandazinha. É isso aí, é isso aí. Tá maravilhoso o curso e amanhã estarei aqui novamente com outro curso com o Daniel. Então, isso são planejamentos, o ser humano pode planejar, assim como eu posso planejar minhas conquistas para esse ano. Com certeza. Todo ano a gente fala assim, o que eu vou conquistar no ano de 2024? Seja na área emocional, moral, seja intelectualmente falando. Tem pessoas que fazem o projeto, já fiz muito esse projeto, de ler pelo menos 10 livros no ano. Mas tem gente que fala assim, eu tô no primeiro ainda e não sai do primeiro. Então, isso é projeto, né? Isso é existir. E Herculano Pires, ele fala que o homem é interexistente. Porque a gente pode existir na materialidade e existir na espiritualidade. Quando você entra em contato com os desencarnados, né? Os meus amigos, na época da faculdade, eles faziam bullying comigo. Ele chegava pra mim e fazia assim, uuuuh. Tá vendo algum espírito aí? A gente sempre tá vendo ali, ó. Eu falei assim, eu sempre vejo, mas não conto. Você não tava vendo nem nada. Lila, de onde que vem os conflitos existenciais? Pois é, os conflitos existenciais, meus irmãos, vem do mal entendimento da vida. Se você não tá entendendo a sua própria história, que é muito difícil mesmo, né? Você buscar entender por que você passa por tantos problemas e outros não. Porque você tem tantas dificuldades e outros não. Então, se você não está entendendo o que que tá acontecendo na sua jornada, você vai ter conflito. Porque você vai ter medo, se você não entender que a gente tá em trânsito aqui, qual é a razão da existência. Na verdade, o doutor Rollo May, que é um psiquiatra americano, ele fala que os conflitos, a ansiedade, que gera todos esses conflitos, o estresse, a ansiedade, que vai gerando conflito, são todos resultados do não entendimento da vida, da razão da vida, do sentido da vida. Isso é que traz conflito. Nós somos conflituosos porque a gente não entendeu ainda a razão das pessoas que se aproximam de nós, dos relacionamentos, das frustrações. Tudo isso traz muito medo e muito conflito. Mas, no momento que você começa a estudar, né? Por isso que os Espíritos recomendam o conhecimento. à medida que você vai trazendo para a sua razão que nada acontece por acaso, né, Iracin? Nada na sua vida acontece por acaso. Nenhum encontro da sua vida é por acaso. Não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Então, quando você começa a entender o seu próprio tamanho, emocional, intelectual, você começa a ter menos conflitos. Porque aí você fala assim, bom, não deu hoje, mas pode dar amanhã. Você acalma o seu coração. É verdade. E você passa a compreender também. Por isso que Kardec, quando ele escreveu o projeto 1868, ele usou dois verbos. Ele falou, se o Espiritismo for bem entendido e bem compreendido, ele deverá alavancar o progresso da humanidade. Então, ele usa dois verbos, entender e compreender. Porque compreender é saber como se aplica. Se você entender, por exemplo, ele fala, siga o princípio básico da doutrina espírita. Primeiro, a certeza em Deus. Se você compreender isso, você vai passar para o segundo princípio, a imortalidade da alma. Perfeito. Então, você tem que entender que você é imortal. No momento que você compreender que você é imortal, você vai agir como um imortal. E não ficar com medo da morte, que a gente tem muito medo, que, aliás, é natural também, porque por mais de 1.500 anos, nós fomos levados a acreditar que a gente ia para o céu ou para o inferno. Então, você morria de medo da morte, porque só ia para o céu quem era bom. Ninguém é bom, todo mundo sabe. Então, só te restava o inferno. Por último, como estava muito duro, aí criaram o purgatório, que era um meio intermediário, que as pessoas podiam rezar para você sair do purgatório. E Santo Agostinho, no livro O Céu e o Inferno, Santo Agostinho falou que o inferno pagão era mais suave do que o inferno cristão que nós criamos. Porque no inferno pagão, você tinha aquele rio que você navegava, parava nos campos elíseos, os artistas tinham um local melhor para ficar, que eram os campos elíseos. Depois, antes de você ir para o Tártaro, que era um infernão brabo mesmo, você parava para uma outra região que tinha como você sair de lá. Mas o inferno cristão não. O inferno cristão chegou dizendo que era céu, inferno e purgatório. E acabou. E a alma não tinha nenhuma outra chance. Quer dizer, você desceu para o inferno, minha filha é pronta. É pronta, vai ficar queimando. E ele ainda fala uma coisa interessante, Santo Agostinho, no livro O Céu e o Inferno. Ele diz assim, e o inferno, Deus tinha que fazer dois milagres para punir o homem para o inferno. Porque ele tinha que queimar o homem, recondicionar o corpo todo de novo para tornar a queimar. Então, você ficava queimando a de eterno. Então, você ficava consciente que estava sendo queimado a de eterno. Então, você destruía, depois se construía, depois se queimava de novo. Então, 1.500 anos nós acreditamos. Imagina o trabalho que Deus tinha. Tinha que fazer dois milagres. O tempo inteiro. Um era você ser queimado, o outro é recondicionar para você ser queimado de novo. Ele tinha muito trabalho. Ele cria você e depois fica te queimando, desqueimando, desqueimando, desqueimando. Então, o mais interessante é que nós ficamos 1.500 anos com esse inferno no nosso psiquismo. Virou um arquétipo. É. Então, você tem que ter medo da morte. Além disso, a morte era representada por uma caveira coberta preta com uma foice que vinha te visitar para te chamar na hora da morte. Então, gente, o homem realmente... Era uma coisa... Tinha pavor da morte. Era uma coisa aterrorizadora. Até hoje, a gente ainda reage assim, porque é uma coisa psíquica. Isso que eu estou te falando no primeiro bloco. Eu falei que eu estava lá toda gozando da minha liberdade. Quando eu falei que eu morri, me deu pavor. Eu voltei correndo. Porque ninguém enfrenta a morte como deveria ser enfrentada. Porque os espíritos vêm nos contar como é que é na dimensão espiritual. A gente tem uma literatura enorme sobre isso. Mas falta a gente entender e compreender. Dizer assim, meu Deus, por que os espíritos vieram nos contar isso? Olha as consequências da gente fazer isso, fazer aquilo. Porque eles vêm a divertir. Com certeza. Não é? Quando você diz que os conflitos existenciais são as bagagens que a gente traz do passado, então, você acredita que, se caso eu tomar conhecimento da minha vida passada, eu acabo com meus conflitos? Tipo assim, estou passando isso porque eu fiz isso, isso e isso, mas eu teria que ter um acesso a muitas encarnações, não é? A minha vida passada. É claro. Porque vem erro atrás de erro. Como você traz isso? Pois é, essa regressão de memória que muitas pessoas vão lá em vidas anteriores para resolver determinadas fobias, determinados traumas, né? Até na parapsicologia também, a gente usa da hipnose quando precisa para levar a pessoa no momento que ela começou com aquele trauma. Porque os traumas existem mesmo. Se não está na vida presente, pode estar em vida passada. Por exemplo, nós tínhamos um rapaz que nós cuidamos dele, aliás, era uma moça que ela não conseguia dirigir o carro. Ela ganhou o carro, era doida para dirigir, mas ela entrava, quando ela pegava no volante, dava um pânico. Mas o pânico é uma coisa tão irracional, igual medo de avião. A pessoa entra no avião, ela entra em pânico. É uma coisa irracional. Que medo é esse do avião? Porque eu acho que a morte no avião é até mais suave, porque cai e acabou. Você não tem outra chance. Você já morre ali, né? Porque se for um automóvel, você pode ficar aleijada. Porque a gente tem esse tipo de medo também. Vai ficar cega, vai ficar paraplégica. A gente sente a falta do chão aos nossos pés, né? Não é? A gente tem medo de voar, né? Como diz o outro. Mas aí acontece o seguinte, quando esse trauma é muito forte, eu, por exemplo, tinha um trauma muito forte com escuridão. Isso quando eu era pequena, né? Não podia apagar a luz de jeito nenhum. Tinha que ter uma lampadinha qualquer, porque eu via amostra, eu via... Eu achava que alguém ia puxar minha mão de noite, puxar minha perna, mas já era da mediunidade. Mas, mesmo assim, eu fui num guru lá de Belo Horizonte que estava fazendo tratamento nas pessoas e meu primo fez tratamento, ficou muito favorável ao homem. Eu fui lá conhecer. E é interessante que, naquele encontro, ele fez a gente entrar em transe, nós entramos em transe e tal, e aí ele regrediu comigo até o ventre materno. E, quando eu saí de lá, ele falou assim para mim, olha, o seu medo de escuro... Eu nem tinha contado para ele, o cara tinha uma mente muito poderosa mesmo. Ele falou, esse seu medo de escuro que você tem aí tem a ver com a tentativa de aborto que a sua mãe fez com você. Ela tentou te abortar. Eu falei, quem tentou me abortar? Minha mãe, se eu pudesse, ela me falaria, não sei o quê. Mas a minha mãe era viva na época e foi uma libertação. Fui perguntar. Quando eu fui perguntar para ela, ela chorou tanto, me falou, minha filha, olha... Aí me explicou a situação que ela estava vivendo toda e por que ela precisou tomar aquele chá, só que eu garrei lá que eu não saía de jeito nenhum e eu acabei nascendo. E ela acabou ficando cheia de culpa por conta de ter tentado me abortar com chá, não sei o quê. Esse fato de eu sentir ameaça de morte dentro do ventre materno, eu associava ao escuro. Então, todas as vezes... Aí aquele médico lá, aquele guru falou para mim, olha, todas as vezes que você quer apagar a luz, você diz para você mesmo racionalmente, eu já nasci, eu estou ótima, estou cheia de vigor, não preciso ter nenhum medo do escuro e realmente nunca mais tive medo de escuro a partir dessa data. Então, essas regressões, de modo geral, vale a pena para aliviar as pessoas dessa fobia, é um tipo de fobia mesmo. É um caso bem específico. Bem específico. Fazer uma regressão para saber o que eu fiz, como é que foi na vida passada, para entender o presente. Não, isso não tem sentido. Se fosse assim, a gente já tinha esse véu descortinado há muito tempo. É verdade. Você regredir na memória só por curiosidade, não vale a pena, meus irmãos. Pelo seguinte, pelos nossos impulsos, a gente sabe mais ou menos o que nós fizemos no passado. Pelos impulsos que você tem no presente, você pode ter ideia das suas escolhas no passado. Não precisa regredir lá para poder saber. De alguma forma, eu iria descobrir isso mesmo. Eu, por mim mesma, eu iria descobrir isso, que eu passei por esse trauma. Mas acontece que coincidiu. Eu não fui procurar isso, mas coincidiu. Eu acho que Deus quis que eu tomasse conhecimento naquele momento. Eu era ainda muito jovem, eu era ainda solteira. Então, foi muito bom. Foi um alívio muito grande. Mas as pessoas só devem procurar mesmo regredir quando for uma coisa que ela não consiga sobreviver com aquilo. Viver, né? Viver com aquele trauma. É isso mesmo. Leila, por que Jean Paul Sartre, o mais famoso existencialista, diz, viver é ficar-se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consciências? E consequências. Consequências. É, a gente escolhe consequências. É porque Jean Paul Sartre, como todos os existencialistas, acreditavam muito na liberdade. Porque, e é verdade, nós fomos feitos espíritos livres. Deus nos criou livres. E isso inquietava muito ele, porque se a gente é livre e é imperfeito, nós fomos feitos imperfeitos. Então, Deus errou ao nos criar imperfeitos. É. E aí, a gente que tem o poder de consertar o erro de Deus. O erro de Deus. Então, ele questionava isso. Se você é livre, como é que você é livre se você é imperfeito e vai errar e vai ser punido? Então, no momento que você entende que Deus não nos pune, ao contrário, Ele é pura misericórdia, Ele compreende, Ele sabe o nosso tamanho. Então, você, meu irmão, que está me ouvindo, não tema a Deus. Porque Deus é Pai de amor e misericórdia. Ele sabe as nossas dificuldades. Então, na hora do sufoco, chama a Deus, chama por Deus. Porque Ele vai arrumar um jeito de nos acudir. Não precisa temer a Deus, como era antigamente. Ah, fulano teme a Deus, ele tem que ter temor de Deus. Não, nós não temos que ter temor de Deus. Deus é o nosso Pai. Ele é o Criador. Ele é amor. Por que a gente vai temer aquilo que nos traz o bem? E que nos criou, não é? O pensamento crítico, ele precisa usar a lógica e a razão. Por que em sempre realizarmos o melhor para a nossa existência, mesmo tendo conhecimento do verdadeiro sentido da vida? Pois é. E isso, o pensamento crítico, é quando nós somos capazes de parar e pensar nas nossas atitudes. Você fala assim, não, eu agi assim, assim, assado. Foi bom para quem a minha ação? Porque, às vezes, você está pensando só em você e você age, mas machuca alguém. Então, o pensamento crítico tem que ser um pensamento que você raciocine a respeito. Falar, não, eu sou assim mesmo, quem quiser que me aguente. Isso não é um pensamento crítico. Isso é por um egoísmo. É, um egoísmo, um orgulho. Eu sou assim mesmo, quem quiser que tem que me aguentar. Que me engula, né? Que me engula, tem que me engolir. Isso é um pensamento que não é um pensamento lógico. Porque ninguém pode ser constrangido a te aceitar de uma forma grosseira, de uma forma, sei lá, triste, pessimista. Então, a gente tem que ter esse pensamento crítico para encarar essa razão, como diz Allan Kardec, face a face. A gente vai construir a nossa fé inabalável. É com o pensamento crítico a respeito dos nossos próprios atos. Ou até dos nossos irmãos. Você está vendo alguém fazer assim, assado? Vocês querem discutir a ação de alguém? Pode ser discutido, gente. Mas sem ofensa, sem lateralidade. Porque, às vezes, eu vejo discutir a guerra dos palestinos e os judeus. Ah, não, mas eu sou do lado judeu. A gente não tem que ter lado. Porque guerra, ninguém tem razão. Começar daí. Eu não posso ser favorável aos judeus, tampouco ser favorável aos palestinos. A gente tem que orar para que eles encontrem um pensamento crítico, um racional, para discutir isso que está acontecendo. Porque isso é... Na guerra, todos nós somos perdedores. Não só nessa guerra de grande porte, mas numa guerra doméstica, por exemplo. A gente vê verdadeiras guerras domésticas. É mulher brigando com o marido e vice-versa. É filho de mal com a mãe, de mal com o pai, fazendo grosseria. Essas guerras são enfermidades da nossa alma. Com certeza. Leila, desses conflitos mais comuns, tais como a ansiedade, o medo, a insatisfação, a insônia, a melancolia, a estafa mental, o pessimismo, a tristeza, a vontade de se isolar e o medo da morte, Qual deles devemos achar mais perigoso? Na minha opinião, porque isso aí as pessoas divergem de opinião, para mim o mais perigoso é você não dormir. Nós precisamos muito do sono. O sono é a oportunidade do nosso organismo ser reparado, como também da gente sair um pouco do corpo e entrar em contato com a nossa própria história. Leandrini fala do sonho reflexivo, que é um sonho que você sai do corpo e vai encontrar com seus amigos na espiritualidade. Vai encontrar, muitas vezes, com o seu passado também. Lembrar de coisas que você realizou no passado e que te incomodam ainda, que estão dentro do seu psiquismo. Então, o sono é reparador. Quando os espíritos obsessores querem destruir uma pessoa, eles começam a fazê-la parar de dormir. Eles atormentam a pessoa. Na hora dela dormir, eles começam a criar quadros. E a gente sofre isso. Todos nós sofremos isso. Você sofre o assédio dos espíritos que vêm criando quadros ou de medo que o seu filho vai morrer, ou de medo que o seu marido está te abandonando, a sua mulher está te abandonando. Esses tipos de medo que a gente tem, durante a noite, os espíritos têm como te assediar. E, se você não faz por se defender, você vai para a televisão e vê aquelas séries horrorosas de violência e de crime antes de dormir. Antes de dormir, não faz uma prece antes de dormir e vai com a cabeça cheia de medo, de angústia, de preocupação. Pronto, armaram para você não dormir. Aí você tem aquele sono incomodativo, você dorme um pouco, acorda, dorme um pouco, acorda, levanta. Aí fica com uma insônia completa. Tem pessoas que vêem o dia clarear e não dormem. E, se isso se repetir, eu acho perigoso. Porque aí a pessoa vai se enfraquecendo mentalmente, emocionalmente. Então, se você, meu irmão, está ficando com muita insônia, não precisa tomar Prozac, nem Miozana, essas coisas todas. Vai ver uma palestra espírita de noite. Pega lá no YouTube, a gente tem muito recurso, não é? Oh, nossa! Pega lá no YouTube, vai assistir uma palestra evangélica, fica prestando atenção. Daqui a pouco o sono vem, e você vai dormir. Passa rápido, não é, Leila? No instantinho, o nosso programa já está no fim. Já acabou, é só? Leila, convido você a deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Então, meus irmãos, olha, o mau uso da razão. Usa o seu raciocínio para o bem. Procura só pensar de forma otimista. Se você não estiver conseguindo ser otimista, está com muitos problemas que estão insolúveis, corre para a casa espírita, toma passe. Pega um livro, vai ler, mas lê com atenção. Se você não tiver conseguido ler com atenção, ouve uma palestra no YouTube, ou então pega o Evangelho, leia em voz alta. Nós estamos vivendo um momento de muito tumulto, de muita dor, de muitos desafios. Há que tomar uma providência. Não se pode ficar de braço cruzado. É isso. Muita paz para todos. Leila, obrigada pela sua presença no Plenitude. Ah, eu adorei. Uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada. Obrigada. E, lógico, vem aí a nova edição do Plenitude. Fique ligado, fique atento, porque essa nova temporada vai arrepiar. E para que você tenha uma semana de muita paz, uma semana abençoada e, lógico, cheia de reflexões, para poder transformar aquilo que não está dentro do seu quadrado, deixamos aqui um super beijinho cor-de-rosa para você. Muita paz.